Olá pessoal, receitas de bolo da Mahara aqui. Vamos a mais um videozinho bem fácil e prático. Hoje vai ser uma decoração com chantilly colorido. Como é que eu faço a coloração do chantilly para ficar as rosas coloridas? Já estou com a minha massa branca pronta, os meus morangos já estão picados, minha nata. Para quem quiser saber a receita da minha nata nesse ponto que ela fica de bico, de rechear, vai lá no meu canal no youtube Mahara Bortolotti que tem a receita passo a passo dessa nata, tá bom? Estou colocando uma camada do meu branquinho que também tem receita completinha dele em vídeo aqui na página, é só procurar. Então uma camada bem generosa desse branquinho. Vai passando devagarinho, ele está na temperatura que eu preciso para estar recheando o meu bolo. Depois eu vou estar colocando mais uma camada de massa. Eu cortei a minha massa em três. Essa massa eu assei na forma de vinte e três centímetros por cinco de altura. Ficou numa altura boa. Vou molhando com a minha calda. Vocês podem estar molhando com a calda da preferência de vocês. A minha foi água, açúcar, essência de baunilha. Vou colocando a nata. Olha o ponto da nata que maravilhoso. É só olhar lá no canal no youtube Mahara Bortolotti, que você vai encontrar como é que deixa essa nata assim nesse ponto. Uma camada também bem generosa de nata. Nosso bolo vai ficar bem alto. Vai espalhando com a colher mesmo. Não tem mistério. Lembrando que a abertura da turma Escola de Bolo by Mahara será agora em dezembro. Fiquem atentos. Vou fazer o lançamento aqui na página e no canal no youtube também. Vou estar ensinando o passo a passo de tudo que eu faço. Agora uma camada de morangos em cima dessa nata. Os morangos eu gosto de picar eles assim mais graúdos, que solta menos água. Sempre que você colocar morangos nos recheios, coloque eles, pique eles mais graúdos. Porque daí ele não solta tanta água. E na nata também ele não vai soltar tanta água. Tá colocando, preenchendo todos os espaços. Pra ele ficar bem recheado. Bem farto de morangos. Quem não segue a página já aproveita e curte a página aí, receita de bolo da Mahara, pra estar acompanhando o meu trabalho. Tá bom? E não perder mais nenhum vídeo. Agora vamos para a nossa terceira camada de massa. Olha como ficou alto. Bem farto de recheio. Vamos molhar, amasso, medecer bem. Pra ficar bem molhadinho esse bolo. Você pode estar colocando também uma calda de água e leite condensado. Também vai ficar bem gostosa. Agora vamos para o meu chantilly. Chantilly também tem no canal no youtube Mahara Bortolotti o passo a passo desse chantilly. Qual é a marca que eu uso de chantilly. E o tempo que eu bato ele pra deixar nesse ponto perfeito. Pra estar aí decorando seu bolo e até recheando ele com esse chantilly. Tá bom? Aí você vai passando em toda a lateral do seu bolo. Com o que você tiver em casa. Uma espátula, uma faquinha. Tem que ser bem lisinha de preferência. Pode ser uma camada fina de chantilly. Porque depois você vai estar fazendo todas as rosas na volta. Então essa parte de baixo não vai estar aparecendo mesmo. É só pra não deixar nenhum farelinho de bolo rolando nas laterais. Então você vai passando. Ele branquinho assim mesmo. É muito fácil de dar ponto no chantilly, viu gente? Corre lá no meu canal no youtube Mahara Bortolotti. Pra estar assistindo esse vídeo, viu? Agora eu vou colocar também na parte de cima do nosso bolo. Depois vou estar fazendo também as colorações. Como é que você pode estar fazendo uma rosa em dois, três tons de cores. Sem precisar ter aqueles bicos que todo mundo fala que você tem que ter pra poder fazer a rosa. Que é aquele bico que tem três encaixos na ponta. Não é necessário. Eu faço os meus assim. E fica um resultado bem bacana também. Fica uma mistura bem legal que qualquer pessoa vai poder estar fazendo. Porque aqui a intenção é sempre descomplicar a confeitaria. E provar pra você que você pode estar fazendo aí rosas coloridas. Ó, já estou com meus chantilly coloridos. Todos corantes da Mix. Gel, soft, amarelo, lilás. Um rosa clarinho. E o azul anise eu usei. Já estou com meus sacos de confeitar. Pra fazer todas as rosas do bolo, eu usei o bico 1M da Wilton, tá? Você encontra ele bem facilmente. A base de valor do bico da Wilton é na base de 10 reais. Agora, eu vou estar colocando uma colheradinha, ó, que você tem em casa, de um pouquinho desse chantilly numa parte do meu saco de confeitar. Boto um pouquinho numa lateral e vou tendo o máximo até o fundo. Não precisa ser perfeito, tá? Depois a rosa vai ficar com um efeito bem bacana. Vou colocar um pouquinho de azul. Eu gosto da mistura do azul e do lilás. Fica bem bonito. São coisas bem fáceis de você estar fazendo. E o amarelo, que eu usei o amarelo gema. Também da Mix. Soft gel. E esses sacos de confeitar são aqueles descartáveis, que você também encontra bem facilmente nessas lojas que tem artigos pra confeitaria. E eu vou preenchendo um pouco de lilás, um pouco de amarelo, um pouco de azul. E vou intercalando. Depois eu aperto. Olha como é que ficou o saco, bem colorido. A primeira rosa vai sair sempre no tom que você colocou primeiro, né? Que é o chantilly, essa vai descer primeiro essa cor. E depois eu vou fazendo as rosas, sempre de dentro pra fora. As rosas é a questão de prática. Com o tempo você vai aprender e vai ver que não tem mistério nenhum. Agora eu vou fazer a outra cor. Vou fazer com rosa. E o amarelo. Qualquer dúvida com relação ao vídeo, a minha explicação, vocês deixem nos comentários que eu vou estar tentando responder a todo mundo, tá? Mandem mensagens na página. Mas não fiquem na dúvida. Podem mandar também e-mails pro contato arroba receitasdebolo da mahara.com Esses e-mails são respondidos diariamente, tá, pessoal? Ninguém fica sem resposta. Vou fazendo as rosinhas agora no tom de amarelo e rosa, bem clarinho. E vou fazendo toda a lateral do bolo. Olha como ficou bonito. Olha o tom de azul com lilás e amarelo, como fica bonito. E o rosa com amarelo também. Já fiz toda a lateral do bolo. A parte de baixo fiz naquele outro tom do azul, lilás e amarelo. E a parte de cima no rosa com amarelo. Agora eu vou intercalando. Não tem ordem de lugar das rosas. Nessa parte você pode ficar bem à vontade pra tá clorindo o seu bolo, tá, gente? Quanto mais simples e fácil e descomplicado, melhor, né? E todo mundo vai poder tá fazendo um bolo bem bonito igual a esse. Vou fazendo as minhas rosas. Pressiono o bico de dentro pra fora. E vou fazendo a rodinha. Se o vídeo tiver muito baixo, vocês me falem. Se tiver alto demais, a minha voz também me falem. Pra mim estar tentando melhorar aí a cada vídeo que eu vou postando aí pra vocês. Olha que bonita que fica a cor. Quem é que diz que tem que ter bico com três entradas pra colocar três cores diferentes? Não precisa. Você pode estar fazendo esse bolo em casa também. Agora eu vou tapar as partes brancas. Com rosa e amarelo. Quem não conseguir falar comigo pela página, pelo YouTube, tem o meu WhatsApp também, que tá sempre disponível aí, respondendo as pessoas, tirando as dúvidas, passando uma receita. Que é o DDD51, que eu sou do Rio Grande do Sul. E o telefone é 997-919463. Pode estar mandando a sua dúvida que eu vou estar respondendo também. Olha que bonito que tá ficando o nosso bolo. Agora eu estou aqui com o bico 114 da Mago Folha. É uma folha grande que sai. Um verde. Também da Mix Soft Gel. Só pra fazer umas folhinhas, só pra dar mais um outro tom de cor no bolo. E porque a minha cliente pediu esse bolo bem colorido. Fiquem atentos ao lançamento do curso Receitas de Bolo da Mahara. Vai ser a Escola de Bolo by Mahara. Eu vou estar ensinando tudo o que eu aprendi em todo esse tempo de confeitaria. Vocês vão ter um apoio direto, diariamente. Grupo secreto no Facebook. Eu vou estar postando todas as receitas do meu e-book. Que tá lindo demais. Completo demais. Cheio de receita. Cheio de bônus. Então, não vamos perder. Se você quiser estar recebendo também as novidades. E ficar mais por dentro ainda. Das informações do curso. Você pode estar aí clicando no botão cadastre-se da nossa página. E estar deixando o seu e-mail. Que o nosso suporte vai estar entrando em contato com você. Mandando e-books gratuitos. Informações. Receitas maravilhosas. Olha como ficou o nosso bolo. Bem colorido. Com apenas um saquinho de confeitar. Um bico 1M da Wilton. E o 114 da Amago. E o 114 do curso. Obrigado.